A gente quis trazer aqui um convidado super especial, que é o Rafael Terpins, que venceu dois anos consecutivos nosso edital. O primeiro ano ele fez sobre o salto de Ademar, em parceria com a Bossa Nova, que é sobre o atletismo, junto com o Thiago Mendonça, sobre o Ademar Ferreira da Silva. Não sei se vocês assistiram, mas depois vocês vão poder assistir. E o ano passado ele fez os três pontos, basquete, rap e jejum, com a fantástica fábrica de filmes, com a produtora dele, já no segundo ano. Então, os dois filmes foram incríveis e originais, e o Rafael foi um parceiro em todo o processo, desde o ano um, do ano dois, de passar todas as fases, de entender. E a gente queria que ele contasse a experiência dele, que ele passou desses dois anos nesses editais, tanto de acervo, como ele elaborou, quais as facilidades e dificuldades que ele teve, com o que ele contou com a gente, com outros parceiros, referente à divulgação, enfim, contar um pouco para vocês, e vocês depois abrirem para perguntar para ele, que quem já passou por uma experiência tem muito a contribuir. Obrigado. Bom, não vim ensinar o Pai Nosso para o vigário, vou falar um pouco de como foram essas duas experiências. e foram experiências bem diferentes. No primeiro ano, eu estava com a minha filha na Praça Buenos Aires, conhecia um outro pai de um outro menino que, por acaso, trabalhava com educação física, tinha pós-graduação em educação física, virou para mim e falou, você viu que vai ter um edital sobre memória do esporte olímpico? Eu falei, é? Ele falou, vamos entrar, eu tenho uma pesquisa, eu tenho um levantamento sobre o Ademar Ferreira da Silva, eu falei, que bacana. Cheguei em casa, liguei para o marido da Renata, o Tiago, falei, ti, pô, tem esse edital, que bacana, vamos montar alguma coisa. Em cima, esse cara mandou o perfil do Ademar, em cima disso, a gente desenvolveu o roteiro, montamos o projeto e, entre cinco projetos de Ademar Ferreira da Silva do primeiro ano, dois foram selecionados para o pitching. No pitching teve mais aquela situação de confrontar outra pessoa com um projeto igual e, por alguma razão que eu desconheça, ele acabou desistindo de apresentar o pitching e a gente foi selecionado. Nisso, a gente estava dentro da estrutura da bossa nova, que foi muito bom por um lado e ruim pelo outro. Você está em uma grande produtora, tem as coisas ruins e coisas boas, você, o controle fica um pouco mais distante de você, do projeto, a parte financeira está longe, mas, ao mesmo tempo, uma estrutura boa. Quando a gente foi gravar, a gente separou a história em fases do salto, como o salto triplo tem o pique inicial, a corrida, o primeiro, o segundo, o terceiro, a caída. Então, a gente acabou, o roteiro era montado em cima desse salto. E, quando a gente foi gravar lá no Centro Olímpico, tinha toda a estrutura que uma grande produtora pode oferecer. e isso foi bom. Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa que se colocou lá como pesquisador do projeto, eu acho que cada projeto, de algum jeito, vai acabar enfrentando o principal problema, que são os egos, são os seres humanos que a gente está lidando. e cada um de vocês acaba aprendendo nesse processo. A Flora deve ter sentido isso. Você tem que trabalhar com a importância das pessoas, que elas se colocam na história e de como desenvolve. Por exemplo, do Ademar, o neto do Ademar também tinha, era um desses cinco projetos que tentaram entrar. E foi uma conversa de retorno financeiro em cima e tal, acabamos acertando isso, e convidamos ele para participar como roteirista. Ele é co-roteirista, ele e o Tiago, que escreveram o roteiro do salto. E aí acabamos conseguindo fazer uma coisa bacana. E, na verdade, quem acabou dificultando um pouco mais foi esse pesquisador, que acabou não fazendo pesquisa nenhuma do projeto. Virei para ele e perguntei se ele quer ser roteirista. Ele falou que não, que quer dirigir. Não. Então, qual o problema? Ele acabou que não, que o projeto era dele, não sei o quê, que a ideia tinha sido dele. E acabou comendo um orçamento e acabou não fazendo nada no projeto. E a gente teve que contornar isso, e a Bossa Nova contornou isso muito bem. Mas, no final, acho que o workshop aqui foi muito importante para ter uma noção política em cima do esporte, que existe essa liberdade dentro desse edital, e acho que isso é de suma importância, porque não acho que exista arte sem o envolvimento político. e, normalmente, se não tem envolvimento político, acaba sendo usado pela oposição. Então, o Ademar foi maravilhoso, que a gente acabou encontrando no Museu da Pessoa um relato dele contando a carreira inteira, tinha muita entrevista dele. Então, o filme acabou com o Ademar Feira da Silva vivo. A gente tinha ele contando toda a trajetória dele, e o nosso diferencial, na verdade, que eu acredito, desses cinco projetos, não só o roteiro, mas também de apresentar a animação, que foi um diferencial para esse primeiro ano. Terminou, então, apresentamos superfelizes com o resultado, a repercussão. E, no segundo ano, eu queria, então, voltar às minhas raízes. Eu joguei basquete, minha adolescência inteira, e eu queria fazer um projeto, claro, sobre a Paula e a Hortência. Quem vai fazer? Peguei o cartão da Paula aqui no workshop, falei, Paula, eu vou te ligar, eles vão fazer esse projeto. E estava com essa ideia, aí a seleção masculina, com o treinador argentino, vão lá na Argentina e ganham, eu assisti no jogo, roendo unha, me matando na frente da TV, chorei, voltamos para a Olimpíada. Falei, não, preciso contar essa história. E aí... Obrigada. Virou para o outro lado. Não, a história, Hortência e Paula é maravilhosa. Caso de ódio e amor entre as duas, que é fantástico. Então, veio essa ideia, e até agora é o projeto mais pessoal que eu fiz em cinema. Uma coisa que estava muito dentro de mim, meu pai jogava basquete, sempre contava história, meu tio também chegou a ser seleção paulista, jogou com grandes jogadores, na década de 60. E foi um envolvimento, e até a hora que eu falei, poxa, mas um filme que tinha me chamado muita atenção no primeiro ano, do Denis Caminhoca, não sei se... Eles já receberam DVD, do primeiro ano e segundo. Não, eles não receberam, mas eles vão poder depois pegar lá no Instituto, ou a gente reproduz para mandar para vocês do ano 1 e do ano 2. É bacana vocês assistirem. No primeiro ano, o filme do Denis Caminhoca, que era atleta de tênis de mesa, e era uma visão muito de dentro. Isso me tocou muito no filme dele, que eu achei bem bacana. Era um diferencial no primeiro ano de alguém que praticou o esporte, que conhece a cultura do esporte. E aí eu olhei para o meu esporte, falei, pô, qual é o diferencial? E eu lembrei de uma vez que eu peguei um ônibus que eu estava disputando, uma Macabíada, que é a Olimpíada Judaica, e eu peguei o ônibus do futebol de carona e eu fiquei espantado que eles ficavam no fundo do ônibus tocando pagode, que era uma coisa completamente alienígena para mim. Porque, normalmente, o ônibus de basquete, todo mundo sentado com o headphone ouvindo rap. Eu falei, poxa, tá aí, o rap faz parte da cultura desse esporte. Vamos fazer, vou construir um filme em cima disso. E acabou surgindo três pontos, também em cima de um outro filme, o Surplus, que é um documentário musical. Resolvi fazer um documentário musical em cima de basquete. E aí, novamente, Egos. A gente volta a bater nessa questão. O Vlamir Marques, a geração da década de 60, que foi super, ganhou dois campeonatos mundiais, duas medalhas olímpicas de terceiro lugar, mais a de 48. Uma geração super premiada, mas quem aparece na mídia é o Oscar. por causa de um pan-americano. A geração de 60 tem pan-americano de baseada. Mas a TV Tupico não ia cobrir, eles iam com um filminho de dois minutos e meio, não há bolex, fazia pra, 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 e voltava para a redação. Só existia, tudo que existia da década de 60, o Vlamir, até dois anos atrás, falou que nunca tinha se visto em filme. Aliás, ele se viu aqui no primeiro encontro com o acervo da Cinemateca, que o Salim, que é um dos repórteres lá da ESPN, a gente na hora procurou, porque ele soube procurar, porque todo mundo, não, não tem, ele tem. Aí é o jeito de procurar no acervo. Ele se procurou e botou ao vivo. Ele falou, gente, não acredito, sou eu mesmo fazendo a cesta. Foi demais. Ele poder se ver. E é isso, uma geração super premiada que não tinha registro cinematográfico. E eu meio que me coloquei essa missão, eu vou atrás desse registro, vou fazer isso. E uma preocupação também, que eu falei, eu não vou usar a imagem olímpica. Eu vou recuperar tudo que tem da década de 60, vou usar o Amistosos, não vou usar, não vou ceder para o Potábi, é um absurdo, tem que pagar sempre. Beleza. Aí o meu pesquisador encontra, na Cinemateca Francesa, o jogo inteiro da final de Roma, Brasil e Estados Unidos. Cinco câmeras. O Vlamir, que nunca tinha se visto, é um jogo inteiro dele. Ponta a ponta com cinco câmeras. Eu falei, pronto, dancei. Mas aí o que aconteceu, também tendo que entender a política do esporte que você está lidando. O Vlamir foi chamado na ESPN, num Bola da Vez, e um jornalista perguntou para ele se o Oscar jogaria no time da década de 60. E o Vlamir responde que não. Que, no máximo, ele jogaria de pivô, porque ele tinha dois metros e cinco, e eles eram baixinhos na época, mas que ele não jogava para o time, e que pronto. Uma cisão. E aí começou, eu queria muito, como imagino que vocês vão acabar fazendo com o Paulo e a Hortência, de botar as duas juntas, numa quadra. Queria muito ter o Vlamir e o Amaury, a dupla infernal, os dois, debaixo da cesta, jogando a bola um para o outro. O Oscar vai sozinho? Vai. A gente também. Cada um sozinho. Está bom. E aí você tem que ir cedendo. Acho que é isso que vocês vão acabar enfrentando dentro do esporte de cada um, as políticas. Então, e dentro dessas entrevistas, o que mais me chamou a atenção, que foi a entrevista mais emotiva do Três Pontos, que foi o Marcelinho Machado. E eu achei incrível, que até um jogador que eu meio tinha um certo ranço com ele, porque tem a mesma idade que eu, e ele pegou bem essa caída, porque teve a geração do Oscar, que era completamente ofensiva, e o basquete mudou, ficou mais defensivo, e é uma geração que ficou meio perdida. E ele era um tremendo pontuador, um tremendo arremessador. E ele estava justamente... Eu fiz um gráficozinho, eu estava inspirado pelo livro do Robert McKee, que ele é cheio de meter gráfico em roteiro. Aí eu pensei um pouco do que seria, generalizando, o que vocês vão enfrentar, conversando com um esportista. E o Marcelinho Machado estava justamente ali onde o Vermelho e Verde se encontram, no fim da carreira. Ele tinha acabado de anunciar que não jogaria mais pela seleção brasileira de basquete. E aí é o ponto mais emotivo, que ele tinha acabado, ele ficou 16 anos lutando para ir para uma Olimpíada, finalmente conseguiu, em 2012, e foi como capitão da equipe. E foi muito tocante, de conseguir entrevistá-lo e ele botar essa emoção para fora. E também, vocês veem ali o gráfico verde, que seria a renda do atleta, que acho que o atleta é como... Acho que tem muito a ver com a gente, porque também é um sonhador. O cara vive a vida dele atrás do sonho, que na sua maioria das vezes é ir para uma Olimpíada. E ele luta e luta para isso. e, depois dos 40, dificilmente ele vai continuar dentro desse sonho. Ele já tem uma queda na realidade. Ao mesmo tempo que ele ganha o seu dinheiro até lá, e depois tem uma queda brusca de rendimento monetário. Ao mesmo tempo que o discurso, enquanto ele é atleta, ele está com o rabo preso, ele tem o seu patrocínio, ele tem as suas... Além de não ter a maturidade para falar, ele também tem esse comprometimento. Então, o que eu acredito, generalizando bastante, é que o discurso, enquanto ele é atleta, ele é muito formal. Você vai ter uma coisa bem quadradinha, um discurso mais feito, que o cara tem um treinamento de mídia, e, depois que ele termina a carreira dele, aí ele pode soltar a língua. Não é só o Oscar que é um exemplo disso. E até teve um caso, eu fui entrevistar os dois sobreviventes da medalha de 48, um com 85 anos, o Alberto Marçon, foi uma ótima entrevista, e o outro eu fui no Rio de Janeiro, com o Newton Pacheco, já debilitado, 95 anos, três AVCs, então, também era uma imagem que imprimi, fizemos uma entrevista, ele se emocionou, foi lindo, mas não cabia no corte do filme, a gente acabou optando por não utilizar a imagem dele. E aí eu coloco ali o falcão que diz que o atleta morre duas vezes, quando termina a carreira, e quando morre realmente, e aí a gente entra na área escura ali. Depois que a pessoa morre, vira um espólio, a gente não sabe na mão de quem vai ser, em que interesses vai ser. No caso do Ademar Ferreira da Silva, tem o caso simbólico, que foi a família acabou vendendo todas as medalhas, toda a memorabilha dele para poder sobreviver. Aliás, é uma boa referência, a gente entrevistou para o Ademar, justamente por ele ter adquirido esse material, que foi o Gesta. Ele tem um museu particular em Manaus, com um acervo surreal. Acho que é o maior acervo olímpico particular do mundo. Ele tem lá a tocha olímpica dos jogos que não aconteceram. é surreal. Quem está fazendo o subnazismo, tem um projeto. Ele me mostrou lá, eu registrei, deve estar na Bossa Nova, até você pode ir lá tentar tirar deles. Mas o Gesta tem uma medalha de prata alemã com uma carta de agradecimento ao próprio punho do Hitler, para o atleta alemão, que ganhou a medalha. Esse é o acervo do Gesta lá, incluindo as duas medalhas de ouro do Ademar Ferreira da Silva e medalhas de 1914. É uma coisa incrível mesmo. Acho que até a Caixa, se não me engano, ia fazer uma itinerância desse acervo dele, que está lá no quintal da casa dele, em Manaus, Galeria Olímpica. Então, quem vai fazer da Wanda, não sei se vão fazer, ela é o máximo. O Tiago falou já, incrível, figuraça. e, nossa, usem o humor, não é, gente? Aproveitem. Façam um trabalho bacana, que eu acho uma grande chance, uma grande liberdade. E não cheguem lá, não peguem uma Phantom e gravem o atleta mil quadros por segundo e passam o filme inteiro só na ação do cara. Contem a história. É importante ter esse registro e para as novas gerações, porque você vê o relato, a maioria dos esportes, viu algum filme que conta uma história desse esporte, acabou se apaixonando. Acho que esse é o trabalho que a gente tem que deixar aqui. É um legado de emoção mesmo, de sonho. Então, é isso que eu tinha para falar. Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Deixa eu te fazer... São duas perguntas. Uma é uma curiosidade. Eu queria saber qual a duração dos dois primeiros cortes, dos dois filmes. O desafio de chegar nos 26 minutos. E a outra é que você fez um filme sobre um esporte coletivo e um sobre um esporte individual. qual a diferença disso, do ponto de vista da direção? Então, é até um ponto que eu esqueci de comentar aqui. O esporte coletivo foi muito mais fácil de ganhar autorização do que o esporte individual. Porque eu estava falando de um esporte, eu não estava falando de um esportista. Isso foi um facilitador, na verdade, do 3P. eram os dois facilitadores que eu tinha, era não usar imagens olímpicas e fazer um esporte coletivo, da experiência do primeiro ano. O corte do Ademar estava... Acho que tinha por volta de uma hora o primeiro corte. Foi uma montagem mais clássica. Já o 3P. já estava meio que definido, porque, como era um musical, ele tinha as três músicas, a gente sabia que as músicas iam ter por volta de oito a nove minutos. Então, ele estava meio que hermético ali. A gente tinha que meio que encaixar. Acho que ele tinha um corte separado dos discursos e esse discurso tinha que entrar na música. Então, acho que foi uma montagem diferente. Essa primeira pergunta, a segunda sobre esporte coletivo versus individual. O primeiro filme era sobre uma pessoa, era sobre uma personalidade. Com certeza, os roteiros eram bem diversos. Um era um musical, o outro era sobre um personagem. e a nossa primeira ideia do Ademar Ferreira da Silva tinha uma entrevista que ele falava que ele morou anos na Nigéria como adido cultural, e uma mãe de santo falou que ele era a reencarnação de um rei africano. E a primeira ideia que a gente teve era fazer o rei africano, ser o narrador, ter a entidade contando a história dele. Mas acabou que ele tinha tanto registro oral dele, de áudio dele contando a história própria dele, que a gente acabou optando por utilizar isso. Os roteiros mudaram muito da hora que você recebeu o prêmio para a hora que você foi filmar? Mudou. Do Ademar mudou bastante. O que é isso? Tinha essa ideia inicial. Muito não, porque a estrutura do salto ficou lá. O 3P, se você pegar o projeto que eu apresentei, o final, é quase ipsis literis. Ele estava bem redondinho. Acabamos optando, no final dele, por utilizar o scratch de imagem, mas acho que era a única coisa que não estava prevista mesmo no filme. Isso foi a entrada técnica no final. Uma pergunta bem pontual. No Ademar, quando vocês fizeram, ele já tinha falecido. Como é que foi a relação com a família? Vocês pagaram algum tipo de direitos autorais para a família? Algum tipo de cachê? E a mesma coisa com o basquete, se os seus protagonistas, o Oscar, o Vlamir, ou aí não? Não. Não. No Ademar, sim. A gente já entrava ali na área escura, de espólio. Aí, sim, a gente pagou a família para fazer. Tivemos uma negociação. Tivemos uma negociação. Entramos na reunião. Todo mundo de cara feia. Ainda mais que ele tinha perdido. Ele tinha entrado com o projeto e não virou por causa de documentação. Então, ficou... Tinha uma situação lá para a política. Ele quer fazer um longa sobre o avô. É que o Ademar, ele realmente tinha a filha e o neto. Era bem pontual. Agora, com o basquete... Não, com o basquete, por ser... A gente está falando da história do basquete. A gente não estava falando do Oscar, não estava falando do Vlamir. Então, uma aceitação maravilhosa. O basquete, todo mundo muito empolgado em poder participar, ser parte da história e falar de uma modalidade. O cara que faz esporte, ele é um apaixonado por aquilo. A gente chamou o Jefferson Sabino, o saltador, para fazer o salto para a gente, em câmera lenta e tal. E, nossa, ele ficou empolgadíssimo. Falar, pô, do Ademar, eu não conhecia a história do Ademar até começar a praticar, quero divulgar. Eu acho que, nesses termos, quanto mais vocês conseguirem trabalhar nesse registro, quando for negociar as participações, melhor. O Rafa, e no final, quantos minutos você usou de imagens olímpicas no basquete? E como foi a sua negociação? Se tem um poder de barganha, se você consegue negociar, ou é uma coisa bem quadrada? E a gente vai falar, é isso, é isso, tem que pagar. Eu usei um minuto. Cavadinho, para não ter problema. E eles não negociam. A menos que você use cinco, sete minutos, aí, sim, você consegue negociar. Mas eles são bem duros. Acho que tem que tentar, tem que ser chato. É o que a gente pode fazer. Mas foi bem em cima. E é isso, eu acabei... E outra coisa também, no basquete, no 3P, eu falei, eu não vou fazer animação nesse filme. Vou fazer um documentário sem animação. Chega, só fiz documentário com animação. E acabou que, no último segundo, para entregar, a Band, tal, não libera, mudou, tal, que a gente tinha discutido, não sei o quê. Falar para lá, não tenho pan-americano. Saímos fazendo, loucamente, em três dias. Conseguimos, ficou lindo. Eu acho que até ajudou na estética do filme, mas foi uma saída de última hora, para um material que a gente ficou impedido de utilizar. O pan-americano...